Então eu vou escolher uma aulinha de yoga aqui no YouTube, então tô aqui atendendo os pacientitos e esse aqui nem é o gostouro mais bonito, esse aqui bem produtivo. Bom dia, gente, já tô aqui fazendo minha make, esse mês já estou em um novo ciclo de estágios, peraí, agora eu tô passando em ambulatórios, né, hoje eu vou no ambulatório de pericultura, que é o mesmo que eu tava indo agora de manhã, mas aí eu vou só hoje de manhã, é o único dia da semana que eu vou lá, e à tarde a gente fica no ambulatório de ecocardiograma, aí a gente passa com o cardiologista nas UTIs, na UCIM, onde tiver setor que tem que fazer exame, depois a gente ainda acompanha ele no ambulatório mesmo, nos agendados, hoje eu também tenho um plantão que é fora da residência, que eu quero levar pra vocês comigo porque é uma experiência diferente, quero falar um pouco sobre isso, tipo, o que eu achei de trabalhar por fora da residência, que eu sei que é uma coisa que vocês têm bastante dúvida, então se der tempo a gente vai conversar sobre isso já mais pro final do vídeo, se não eu vou tentar vir aqui no final do vídeo também, em algum outro momento pra gente falar mais sobre esse assunto, enquanto isso, vou se arrumar, que eu já estou quase ficando atrasadinha, tô de babyliss, porque eu vi uma menina de babyliss ontem na academia, e eu fiquei com vontade de fazer isso, aí eu fiz, tô viciada nessa paletinha de blush da Cinderela aqui, ó, da Vult, eu ganhei ela de presente, inicialmente eu tinha achado que não ia gostar tanto, mas eu tô ficando bem tardinha. Caminha arrumada, agora é a hora de mostrar meu lookinho pra vocês. Então vambora. O lookinho hoje, preto e branco, calça de alfaiataria, coloquei essa jaqueta preta, blusa preta, tem que arrumar essa luz pra não ficar aparecendo ali, molhezinho, não vou falar muito porque já são... já tá na hora de eu sair. Então só vou mostrar rapidinho pra vocês como ficou, e aí depois a gente conversa mais. Olá, gente, eu tô aqui no consultório, mas já fica não cheio, vou botar minha jaquinha rapidinho, me atrasei, mas me atrasei com sucesso, porque essa é pra começar às 8h, 8h e 10h, eu tô mostrando muito certo. Saindo já, são 10h pra meio dia. Tô indo pra casa e até foi bem legal. Teve uns casos diferentes e coisas normais da vida, mas uns casos diferentes, então foi bem produtivo. De manhã sai tão na corrida que eu vim comendo no carro, cortei minha crepioca em pedacinhos, coloquei aqui no banco do lado e ó, vim comendo. Vamos ver como é que tá esse babyliss que eu fiz de manhã. Fazia muito tempo que eu não faço babyliss, geralmente meu cabelo eu deixo ele cachar sozinho. Cachar não, né? Ele é um ondulado, daí quando eu finalizo ele forma os cachos. Mas dá um aspecto diferente do babyliss, né? Então não sei, vamos ver se eu vou gostar. Eu fiz um babyliss mais fino. Vamos ver se eu vou gostar, senão eu vou voltar pro babyliss mais grosso pra testar. também preciso dar uma cortadinha no cabelo, dar uma cortadinha nessa franjinha, que aí ela se ajeita mais. Mas até que tá bonito, até que tá ok. O Rafael saiu e eu estou em casa by myself, enquanto eu espero o horário de ir pro estágio. Então, eu acho que eu vou botar uma outra calça, um short e um frio. Então acho que vai ser uma calça boletom. E vou fazer uma yoga, porque eu não vou ter tempo de treinar hoje. Deixa eu ver se tá aqui meu tapetinho. Tá aqui meu tapetinho. Onde será que tá meu tapetinho? Gente, aqui é tipo uma caixa d'água, só que a gente bota coisas aqui. Gás da minha casa. A gente põe coisas, tipo, coisas aleatórias. Mas meu tapetinho de yoga não tá aqui, então vamos descer e procurar e ir lá no outro lugar de coisas aleatórias. Vou mostrar pra vocês. O lugar de coisas aleatórias é essa porta, nada a ver. Ah, aqui tem um depósito. Tem até minha árvore de Natal montada, inclusive. Tá aqui meu tapetinho. E eu vou fazer lá em cima mesmo, no quarto. Gente, são 1h25. Vim aqui botar um solzinho nos meus pés, que estão muito gelados. Na varanda do meu quarto. É... Eu tenho que sair por volta das duas, 2h10. Então eu vou escolher uma aulinha de yoga aqui no YouTube. Coloquei calça de moletom do Rafa, que tava ali por cima. Queria ser mais fácil. Eu queria fazer yoga no sol, tipo, ir ali na parte da piscina. Mas... Se eu for ali, os cachorros não vão me deixar fazer nada. Então... Eu desisti. Aí, enfim, vou fazer aqui em cima mesmo. Mas poder fazer ali no solzinho seria ótimo. Mas aí o Rafa tinha que estar em casa, porque daí ele dava uma acalmada nos cachorros. Sozinha não vai rolar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já são quase duas horas. Quase na hora de eu ir. É... O Rafa deixou tudo pronto pra mim, pra eu só colocar dentro da lancheira. Então... Acho até que tem coisa que tem que retirar. Tem ovinho aqui. Água de coco. Uva. Torradinha. E banana, porque agora eu volto só 10 da noite pra casa. E aí eu vou jantar só quando eu chegar. Então, já tem que deixar os lanchinhos tudo encaminhado que não vira uma confusão. Então, eu fico com fome, aí eu saio comendo tudo que não é pra comer. Ai, vou deixar essa daqui. Já tá aqui. E aí, fica bem ruim, né? Porque a jovem aqui já emagreceu um monte. A gente perdeu 10 quilos, tá? Do ano passado pra agora. Então, eu não quero voltar a ganhar peso de jeito nenhum. A gente tá cuidando. E é isso. Vou arrumar a minha marmitinha aqui e vou fechar a casa e vou sair do hospital. Hello, gente. Tô aqui comendo, fazendo um lanche. Acabei de comer 3 ovos e agora tô comendo uma banana. Ainda tem mais algumas coisas pra comer, mas eu acho que eu vou dar uma segurada e vou espalhar durante o meu plantão de agora. Aqui em Blumenau tem uma clínica que tem pronto atendimento pediátrico. E aí, hoje eu vou fazer algumas horinhas aqui até por volta das 10 da noite. Não tenho fixo nessa clínica nenhum horário, mas às vezes eu pego pra ajudar na escala, assim, pra ajudar alguém que precisa. Então, eu acabo fazendo esses, assim, de vez em quando. Hoje vai ser um desses dias. Eu começo às 6, são 20 pra as 6 agora. Eu saí direto do estágio do hospital e vim pra cá. Por isso que eu tô comendo aqui no carro. Trouxe a lancheinha que vocês já tinham visto antes e tô esperando só dar o o horário pra ir lá pegar o plantão e seguir com este dia. Ai, tomara Deus que seja um plantão de paz. Hello, gente. Então, eu tô aqui atendendo os pacientitos. Já atendi alguns. São coisinhas normais de pronto atendimento pediátrico. Eu tô com um pouco de cólica. Triste fim, né? Mas é isso aí. Agora, esperar que eu pedi pro paciente fazer exame, ver se vai chegar com alguém, ficar aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês que é bem fofo como estoura. Vou mostrar um pouquinho. Ó, tem esses detalhes de papel de parede e tal com as nuvenzinhas. Aqui tem uma girafinha de medida e esse aqui nem é o mostório mais bonito. Esse daqui é o menos bonito que a gente acha. Mas é isso, né? Você se sente super pediatra. Eu adoro. Não que, assim, né? Até pouquíssimo tempo atrás a residência de pediatria era há dois anos. Então, a maioria das pessoas, dos pediatras antigos, consideram que se você tá no R3, você já é pediatra. Você tá só cumprindo um ano a mais que a sociedade de pediatria impôs ali pra residência. por isso é bem tranquilo, assim, agora é mais um refinamento do conhecimento mesmo. O grosso já tá aqui dentro, graças a Deus. Gente, são oito horas e tem mais duas horas. Vou comer esse negócio aqui que ficou todo o meu lanche. Porque a gente não tem gosto de nada, mas só porque eu tô aqui sei lá, né? Espera. 9h27, seguimos aqui, falta 33 minutos. Gente, uma coisa, eu descobri, quer dizer, eu já sabia, mas hoje ficou muito nítido que eu sou o tipo de médica que compartilha informações muito aleatórias com os pacientes. Sobre o meu nome, sobre o meu cabelo, tipo, eu e uma aluna, tipo, eu tava muito incomodada no meu cabelo e tentando fazer receita, daí eu assim, ai, tô muito incomodada no meu cabelo, não sei o quê. Eu amei o Babyliss, mas eu tô um pouco incomodada com ele porque eu sinto que eu não, tudo que eu fizer vai estragar o Babyliss. Só que assim, eu fiz esse Babyliss 7h da manhã e ele ainda está aqui, então significa que ele não vai sair e ainda assim eu sigo agoniada. Fim do pessoal, você acabou, hoje é o dia, que hoje é dia 6 de julho, que lançou aquele negócio do Threads, sabe? E eu entrei naquilo lá, ainda estou meio sem propósito naquela plataforma, porém, eu gostei. Acabei de prender o cabelinho com uma presilha de nada. Estou em casa, o papel está fazendo nossa janta. Como sempre. E aí a gente vai comer e dormir, então vim desejar uma boa noite para vocês. É isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau, tchau.